Que garota linda! Desculpe, você não pode trazer hambúrgueres e bebidas. Você vai pagar por isso! Cint decidiu enganar a todos. E ela fez um penteado em comum só para o cinema. Ela tem longas extensões de salsichas no cabelo. Espere! Que cheiro é esse? Esse é o meu novo perfume, bacon número 5. Ok, entre! Aproveite o filme. Posso finalmente comer minhas salsichas. Mas o cheiro de carne estraga a atmosfera romântica do filme. Esse pai e filho sorrateiros esgueiram lanches tão facilmente. Claro! Ninguém suspeitaria de uma criança. Phil decidiu copiar esse truque. Só preciso contratar um ator para interpretar meu filho. Vamos, garoto! Vamos assistir a um filme interessante. Deixe eu e meu filho entrar. Não passamos bons momentos juntos com muita frequência. Esse é o seu filho? Eu não acredito. Eu não acredito. Desculpe, não posso deixar vocês entrarem. Um copo de Sprite? Nada em comum. Entre! Mas há um segredo. Não há Sprite aqui. É macarrão. Coloque um macarrão instantâneo em um copo de Sprite. Despeje água fervente. Corte um canudo. Enfie um garfo de plástico nele. Cubra o copo com uma tampa. Que ótima ideia! Phil também cozinhou um macarrão instantâneo. Veja, eu também tenho Sprite. É apenas Sprite normal. Posso entrar? Essa garrafa é transparente, gênio. Eu posso ver seu macarrão. Olha! Esse segurança não deixa ninguém entrar com comida. Precisamos esconder nosso cachorro quente gigante de alguma forma. Corte um pão grande. Despeje a mostarda. Adicione alface. Coloque a salsicha. E decore com tomates. Que doce bebê! Oi, fofura! Meu pequeno bebê! Meu doce tesouro! Entre jovem família! Finalmente conseguimos! Agora podemos comer nosso suculento cachorro quente. Vamos adicionar um pouco de maionese da nossa mamadeira. Hum! Delicioso! Você deve estar passando um faroeste. O Phil decidiu vir com seu próprio cavalo. Desculpe! Você não pode entrar a cavalo. Você pode comprar um ingresso pro seu cavalo. Vamos sair daqui, Bustéfalo! Triste Phil se despede do seu parceiro de crime. Estou tão sozinho! Pelo menos ele está com o seu chapéu de cowboy. Corte e cole um saco zeploc ao longo do formato de uma coroa de um chapéu de cowboy. Prenda a bolsa no chapéu com fita dupla face. Coloque nachos. Cubra a bolsa com um pedaço de couro falso. Costure no chapéu. Deixe uma aba. E esconda um molho nela. Agora o cowboy Phil vai comer seus natchez sozinho. Que triste! Mas seu cavalo leal não o deixará. Bucéfalo! Senti sua falta! Senti superou todos! Ela fez um vestido de pizza inteiro! Uau! Ela entra sem problemas! Gente, pegue uma fatia do vestido! Acontece que a moda pode ser deliciosa também! Isso é da coleção Verão Pizza 2020! Essa vidente decidiu trapacear! Ela escondeu batatas fritas em batatas fritas! Isso é genial! Corte detalhes de EVA de veludo para fazer uma bolsa em forma de caixa de batata frita. Cole todos os lados com cola quente. Adicione detalhes de EVA amarela. Cole um laço de EVA em um anel. E prenda uma alça de corrente na bolsa. Adicione um logotipo do McDonald's de EVA. Prenda folhas de EVA coloridas umas às outras usando fita dupla face. Corte tiras com as pontas inclinadas. E cole as tiras na bolsa para que fiquem parecidas com batatas fritas. Pinte as batatas fritas com tinta acrílica. Cindy também decidiu transformar suas batatas fritas em uma bolsa elegante. Vamos ver o que o segurança pensa sobre isso. Uou! Que bolsa criativa! Entre! Ninguém vai anotar minhas batatas fritas com essa bolsa. O que você tem? Isso é moda fast food! Isso são apenas batatas fritas! Isso são apenas batatas fritas! Saia! O McDonald's é ali! Cindy inventou outra acessória em comum. O que é esse dispositivo estranho? Não é contra as regras! Esse é o meu penteado inspirado na Coca-Cola! Corte copos de Coca-Cola de papelão. Trace o tamanho em um papelão. Corte um fundo de papelão e prenda o copo. Cole dois copos assim nas laterais de um arco. Cubra-os com tampas. Ninguém descobriu que Cindy enfiou dois hambúrgueres suculentos em seu arco. Esse filme será bem mais gostoso agora! Cindy se vestiu para o cinema como se fosse o Oscar! Seu broche de pizza está brilhando! Corte um triângulo de uma massa de pizza pronta. Coloque os ingredientes da pizza. Asse! Prenda a fatia de pizza em um pingente usando cola comestível. Despeje os molhos de pizza em pequenas garrafas de plástico. E cole-os com cola quente em anéis vazios. Uau! Que moça linda! Deixe-me beijar sua mão! Bem-vinda ao meu cinema! Desculpe, isso é uma emergência! Estamos fechando! Vá para um lugar diferente! Esse encontro de filme com pizza é só pra nós dois! Que romântico! Aquela garota da frente tem uma Coca-Cola bem gostosa! Eu sei como chegar nela! Coloque um canudo em outro para obter um canudo super longo! Você pode amarrar alguns canudos com um elástico! Tim está catando Coca-Cola com um canudo lombo! Vamos lá! Não me decepcione, canudo! Funcionou! Hum! Essa coca é tão doce! Mas acontece que Holly é mais inteligente! Por que roubar minha coca quando você pode colocar o canudo no copo do cara rude ao meu lado? O que é isso? Como você ousa beber minha coca? Tim não quer mais beber a coca de outra pessoa! Você gostou do nosso fast food no cinema? Então comente abaixo como você entraria com comida no cinema! Você faria um vestido de pizza? Uma bolsa de batatas fritas? Ou um cachorro quente bebê? E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo! Inscreva-se no nosso canal! E clique no sino para não perder o novo vídeo com troques hilários! Do Trom Trom!